Eu sabia que eu ia viver este momento de emoção e foi justamente estada por essa prevista emoção que toma meu ser e invade minha alma que eu tive a precaução de fazer e anotar alguns dos meus sentimentos que brotam, que fervilham a minha mente, mas, acima de tudo, inere no mais íntimo do meu ser. Senhor, eu gostaria de pedir permissão, até pela formalidade da sessão, pedir permissão ao nobre presidente, e que presidente você é. Peço permissão para tirar a vossa excelência, porque é isso que você representa hoje, neste momento, o povo de lado da perna, o mais subindo, que meia, que vai estar no sessão. Peço permissão para que eu cumprimente toda a mesa em nome da ex-prefeita Raimunda Alves Santos. Minha mãe, meu exemplo de vida, meu povo seguro. Muito obrigada por você desistir na minha vida. E eu quero lhes dizer que feliz é o homem, e ela me disse que eu vou quebrar todos os protocolos que pudessem quebrar hoje. Antes, eu queria dividir a minha fala em dois momentos. Um, nesse mais informal. E feliz é o homem que pode olhar para o longo da sua estrada, e olhar para o passado, para onde ele paulilhou, e dizer, Senhor, tu foste o meu grande defensor. Senhor, tu levantou teu escudo em minha defesa. Senhor, tu foste o meu advogado fiel. E foi este advogado fiel que me fez firme, me fez forte, que me levantou, que muitas das vezes e quantas vezes as lágrimas falaram, me senti fragilizada, me senti injustiçada, mas o Senhor me levantou e disse, eu sou contigo e eu te coloquei aqui. E é por isso que nós estamos hoje aqui, meu prefeito Laércio Amunda, meu vice-prefeito Rodrigo Neto, nossos vereadores, Câmara Municipal de Lago da Pedra. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. E porque quando o justo governa, o povo se alegra. E se alegrou e nos deu esta grande vitória. E aí agora eu vou pedir o auxílio do óculos, porque depois que a gente passa dos cinquenta, não tem mais jeito, meu paixão. Não tem jeito. E vou para os óculos. Cinquenta e alguns, né? A Bíblia nos diz que o maior de vós seja com o menor. E o que governa, como serve. Servir, meus queridos, é um dom. É um ato de amor. E acima de tudo, de humildade, como disse o nosso pastor. É a nossa missão. E foi a marca do nosso governo. Servir o nosso povo e a nossa gente. E eu me lembro, e vai à memória, em janeiro de 2009. Foi com uma emoção comum. Eu tenho certeza absoluta que o nosso prefeito eleito assume hoje os nossos vereadores. Foi com esta emoção que me invade a alma como se fosse lá em 2009 que iniciei esta minha trajetória no nosso governo municipal. Da minha cidade, de Lago da Pedra. Filha desta terra. Mulher, mãe, avó que hoje sou. Após ter exercido quatro mandatos de deputada estadual e que aqui, a minha terra, ela foi preponderante para que eu exercesse esses quatro mandatos. Aqui cheguei, cheia de sonhos, que eu sei que o Laércio também chega com esses mesmos sonhos. A vontade política, essa é a fundamental. Porque os obstáculos são grandes. Os desafios são maiores. Mas a nossa vontade de vencer, de passar por cima, ela foi infinita. E por isso, com firmeza, com propósito, sempre que servir ao nosso povo. E principalmente aos mais humildes, aos injustiçados, aos que ficaram à margem das ações do poder público municipal. Nós fomos, pela valorização dos nossos servidores, quando implantamos o plano de cargos e salários, quando fizemos as capacitações profissionais, pela reconstrução de um lado da pedra mais justo e mais igualitário. Onde as pessoas pudessem ser respeitadas nos seus direitos, terem mais oportunidades. E assim, como diz a Bíblia, como Neemias fez, que precisou reconstruir a cidade de Jerusalém. Nosso desafio inicial foi estruturar e aparelhar o governo. Que não tinha nem sequer a memória documental, como todos vocês são testemunhos aqui na nossa cidade. Montar a nossa equipe. Outro grande desafio, prefeito. Montar a equipe. E nós lutamos com companheiros que tivessem a nossa mesma visão. Não adianta nós irmos buscar uma equipe que não tenha a visão e o compromisso de trabalho. Onde o cidadão, ele teria que ser o nosso principal alvo. E foi o nosso segundo passo. Compôr essa equipe. E como sempre digo, ninguém constrói nada sozinho. E nada pode ser feito sem amor. E foi por isso. Tendo o amor como principal padre da minha vida política. Que nós montamos um governo sempre voltado para o outro. Colocando-nos sempre no lugar do cidadão. E essa sempre foi a minha meta. Sempre foi a minha instrução para todos que fizeram parte do nosso governo. E eu tive certeza, vereador, que hoje, como eu estou presente aqui na vida de cada cidadão, lá no presente. Lá no Pedreza. Unida a você e a sua família que me escuta e vai me ouvir pelas rádios, pelas emissoras de TV. Que através de cada ação nossa, de cada projeto do nosso governo, seja na saúde, na reestruturação dos postos, na construção dos postos de saúde, nos equipamentos, na estruturação do Hospital Serra de Castro, nos funcionários, teve um médico, ao zelador dos hospitais, dos postos de saúde, seja na educação, quando construímos escolas, construímos creches, equipamos toda a rede de estrutura da nossa cidade, na parte da educação, na habitação, seu Gilberto. Quanta felicidade eu tenho quando olho aqui dois parlamentares, dos três lá, na representação da zona rural do nosso município. Quantas famílias, meus senhores, quantas mulheres, quantos homens da nossa cidade esperaram anos e anos pelo governo, pelo nosso governo, governo da justiça social, governo do povo, governo que se encontrou com o cidadão para ter habitação, o mais elementar, ter de energia elétrica. Hoje nós deixamos, prefeito, o município de Lago da Pedra com 100% de toda a sua zona rural e eletrônica. E parece que, para quem não entende, quem não sabe o que é não ter uma energia, para nós que temos esse bem, que parece que não ser tão, tão elementar, mas de tanta grandiosidade. Quantas Marias, quantas José, quantos Franciscos, não tinham que botar a sua carninha para poder secar, porque não tinha uma geladeira por falta de energia. E hoje nós deixamos o nosso município com esse bem precioso que também é energia. Assistência social do Bolsa Família, quando nós encontramos, nós tínhamos 3.790, se não me falha a memória. Hoje nós deixamos com mais de quase 8 mil usuários. E isso não significa apenas que o Bolsa Família simplesmente ele vai muito além, ele vai no comércio, ele vai na economia do nosso município. E vamos mais além, a infraestrutura. fizemos mais de 20 quilômetros de asfalto dentro do Lago da Pedra. Estamos onde seus pés? Também, vamos concluir, eu vamos, porque nós seremos sempre o governo do povo, Laércio. Eu estarei sempre aqui, que vão dar as variadoras. Os terrados serão concluídos, senhores variadores, 100% no asfalto. E quisera eu, e aí eu vou lá para o Oxalá, que o Laércio gostava sempre de brincar. Quisera eu ter tido as condições de ter feito muito mais, de ter deixado a nossa cidade com toda a infraestrutura necessária. Colocamos água em 8 povoados, correndo em distribuição de água nas casas, onde as senhoras, as mulheres, deixaram de carregar a água e os instrumentos não eram feitos. implantamos o maior sistema de abastecimento de água dentro da sede do município, mas ainda precisa fazer mais. Nós não estamos aqui com a soberba de dizer ao nosso povo que nós fizemos tudo. A missão de cada um é contribuir com aquilo que Deus nos permite fazer. E eu tenho absoluta certeza que nós fizemos e dizemos muito. Na agricultura, incrementamos a agricultura familiar. Hoje, a merenda escolar é comprada aqui os nossos agricultores para fomentar a agricultura, para ajudar os pequenos que são necessitados na assistência social. Todos os nossos programas aqui funcionam, meu pastor. Todos, de forma plena, assistindo aos mais desassistidos, com profissionais capacitados e de qualidade. no esporte, implementamos o GELP, iluminamos o estádio, que era o sonho de todos os desportistas. Dizemos quantas quadras nós construímos neste município. A cultura, o lazer e a capacitação profissional. E com esta capacitação profissional, foi aí que eu sempre digo, a gente planta o que colhe. E eu colhi frutos da minha caminhada como deputada. E hoje eu tenho o privilégio de ter os parceiros como Sebrae, Senai, Senac, que nos deu a possibilidade de trazer os cursos de capacitação, de gerar renda. Hoje, nós temos muitas pessoas que participaram desses cursos que não deixaram apenas de ser um empregado. São gerador de empregos hoje da nossa cidade. E isso é pensar no outro, é se colocar no lugar do cidadão. É dar dignidade aos menos favorecidos. Avançamos muito, senhores, muito, em todas as áreas. Mas eu tenho convicção, eu tenho certeza e tenho a humildade, acima de tudo, de que ainda se precisa fazer mais. E precisa se fazer muito meu prefeito Laércio Arruda, meu vice-prefeito, senhores vereadores. Assim, eu deixo um pedido ao novo prefeito e ao vice-prefeito. Eu queria que eles ficassem de pé neste momento. E aos meus companheiros, que é o Laércio Arruda e o Rodrigo Neto. E aos nossos vereadores. Deixo nas vossas mãos o que é mais de precioso na minha vida pública, o meu povo e a minha gente. cuide do meu povo. Eu quero externar aqui, o quanto aprendi e a minha palavra vai agora além da minha fala simplesmente. Ela quer e ela vai atingir o teu coração. De você que me escuta, que me vê, que me acompanhou durante todos esses anos. eu quero dizer a vocês, que com vocês eu desenvolvi estratos, estratos, laços de amizade, mas acima de tudo de amor. De que me fez certamente, hoje, eu não sou a mesma Maura de 2009, eu sou uma Maura muito melhor, muito mais humana, muito mais firme e muito mais certa de que a estrada é longa, mas quando a gente tem companheiros, quando a gente tem amigos e quando a gente tem Deus nas nossas vidas, nada se sobrepõe à vontade daquele que nos colocou aqui. Aos nossos vereadores, parceiros, secretários, amigos e funcionários da nossa, do nosso mandato, da nossa gestão. Desde o mais humilde, o Gari, que limpa a nossa cidade para embelezar, para que possa mostrar aos visitantes que lado da pedra é o lado da pedra, como diz o seu hino. Encantos e belezas é o lado da pedra de sonhos, mas acima de tudo de um povo bravo, bravo que não se rende aos obstáculos e às dificuldades. Numa crise dessa, e o lado da pedra cresce, o comércio cresce, todo dia tem algum comerciante, alguém, o cidade...